E atenção você que está à procura de emprego, gente, a Suzano está com oportunidades. O Rodrigo Lucas chega com as informações pra gente agora. A Suzano, referência em fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com três processos seletivos abertos para atender as suas operações florestais e industriais aqui em Três Lagoas. As vagas são para técnico de desenvolvimento operacional 2, auxiliar administrativo florestal e consultor de planejamento de manutenção. Para a vaga de técnico de desenvolvimento operacional, os pré-requisitos são ter ensino técnico completo ou superior completo, domínio do pacote office e carteira nacional de habilitação na categoria B. Para auxiliar administrativo, ensino médio completo, domínio do pacote office básico, conhecimento em sistemas de gestão e CNH na categoria B. Já para consultor de planejamento e manutenção, os pré-requisitos são formação superior completa em engenharia ou áreas correlatas, conhecimento em Excel, planejamento de manutenção em grades industriais, preferencialmente no mercado de papel e celulose, e especialização na área de manutenção em inglês intermediário. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de julho.